Música Salve galera, tô com o Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês, beleza? As missões do acampamento Isso mesmo, tá galera? Tem algumas missões aqui para você que tem um acampamento Para você que está procurando um acampamento, a gente está no servidor 1008 1000 Minas Color, tá galera? Palet Dark aí, beleza? Se você está querendo jogar junto com amigos, a gente joga todos os dias aqui Faz as missões aí e tudo mais, beleza galera? Vem participar junto com a gente aí, se divertir bastante, certo? Hoje a gente vai fazer as missões aqui, essa daqui ela libera toda segunda-feira Tá vendo? Segunda-feira aí, a gente vai fazer essa aqui, só que precisa ser em equipe E eu estou gravando aqui, ela já vai acabar Eu vou fazer essa daqui primeiro, mano? Muito legal essa missão aqui do carrinho, tá? Ela está disponível em segunda, quarta e sexta Está espanhol aqui, tá galera? Beleza? E ela vai até 1,59 Então vamos fazer essa missão aqui primeiro, beleza? E depois a gente faz aquelas ali em equipe Essa daqui a gente faz sozinho, né galera? E é muito legal porque, mano, essa é muito divertida mesmo O carrinho, a gente vai fazer as entregas aí, tá? Considere já deixar o likezão para fortalecer Que ajuda demais aí A estar trazendo mais conteúdos de um tal aqui para o canal Em breve pode ser que eles tragam aí atualizações, né galera? E a gente consiga estar utilizando aí Eles tragam a tradução aí em português PR, né galera? No entanto, a gente está jogando aqui em espanhol, tá? Para ficar mais fácil o entendimento aí, beleza? Agora vamos colocar aqui Eita, olha, caiu garoto, sucesso demais Eu gosto de fazer essa missão aqui E para você que está aqui na camp já Tem que fazer essas missões aí Sempre que disponível, tá? Para poder estar ganhando bastante ponto aí Liberando mais recursos, tá? Aí eu vou mostrar já para vocês A gente libera mais recursos Evoluir a camp para o level 3 A gente tem ali o recurso, por exemplo De tomates, né? O grande pró, ele perguntou aí Como que fazia, né? Para estar liberando os tomates Então a gente consegue farmando Ou evoluindo aqui a camp, tá? Beleza? Então entra aí galera Para a gente poder estar se divertindo aí Bastante aí, tá? E estar liberando novos recursos aí, tá? Olha o carrinho, mano! Esse carrinho é muito louco, tá vendo? Na moral Chegamos aqui então Na primeira entrega Vou parar aqui na parte aqui selecionada E vamos fazer Descarregar os materiais aqui Beleza? Certo? Aí, foi Agora vamos conversar com o bonitinho manso aqui Cadê ele? Aqui, ó Eita, daí Salve, mano! Beleza, velho? Perfeito, tá galera? Ele vai entregar outra missão aqui para a gente Falar com a outra bonitinha ali, ó Vamos lá Mano, tem até missão aí de pescaria Tem algumas missões Como eu faço live às 9 horas da noite, né galera? Tem uma missão que ela libera aí Às 9 e meia da noite, né? E eu tô em live Eu só consigo fazer ela na terça-feira O restante das outras missões Eu consigo fazer tudinho, né velho? Beleza? Vamos lá Olha a caminhonete ali novamente É o designer, né mano? A forma que este jogo, ó Paca, é demais Olha a darquiseira Piloto, moleque Vai segurando, tá? Vamos lá então Vamos fazer a entrega aqui de novo Chegando lá, ó Turbo Power Vamos para a próxima entrega aqui, tá? Agora está de noite O jogo, ele fica mais bonito aí A partir de dia, né galera? Deixa eu ver aqui, ó Bateu o caim aí Pô, né galera? Estamos chegando Beleza? As outras missões ali Elas são em dupla, né? Vamos lá O carrossel Estamos chegando na parte do campo de novo, né? Vamos lá Peraí que está bem pertinho Já chegamos já, né? Ó, a Dark tirou a carta, moleque Não bateu em nada Por enquanto Chegamos aqui, ó Próxima entrega Vamos descarregar, tá? Vamos lá Tem uma... Ó, já amanheceu Caraca, mano Acabei de falar que o barato estava de noite, né galera? Já amanheceu de novo Cadê? Olha aqui, agora vamos falar com ele aqui, ó Beleza Tá, pula isso até aí Qual que é a próxima missão que você vai entregar pra gente? Vamos falar com a bonitinha aqui de novo, né galera? Ó, mano A cachoeira ali embaixo Bacana demais, né mano? Ó, vamos lá É quente tudo Perfeito Já coloca ali O bitinho Não quero falar muito não Só quero fazer a missão Não é não Já sei português aí Pelo menos, né galera? Que dia será que vai ser essa atualização, hein mano? O jogo ele vai dar um up Um up, tá galera? Enorme quando isso acontecer, tá? Beleza? Único problema aí Comenta aí Deixa nos comentários aí, galera O que te impede De tá jogando O game aí No caso ele tá muito pesado Tá? O que que tá acontecendo? Não é que tá lá Não tá baixando No seu celular Tá, ó A gente já concluiu aqui, tá? Tem uma que é da hora A gente passa ali bem perto De um rio, né? Beleza? Esse aqui ele não Não As missões já são diferentes, tá? Essas entregas aqui, ó Beleza? Mas basicamente é isso aqui Que a gente vai fazer, tá? Vai fazer as entregas Vai conversar com os personagens Certo? E tudo mais Deixa eu descer do carro aqui agora E vamos conversar com Bonitinho, mano Isso aqui, ó E vamos concluir isso daí Eu acho que hoje A gente pega o level aí Pra tá evoluindo a camp, hein? Beleza? Vamos colocar aqui Conversar com ele E tá aqui, cara? E olha aí Sucesso, né? Pegamos todas as recompensas aí, ó Os pontos aqui também Vamos abrir essa caixa, tá? Olha aí Eita, mais fundo de contribuição da camp A mochila tá cheia, mano Espera aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui na mochila Espera aí, cara Ah, é Nossa Eu tô apertando o botão errado Caraca, eu tava farmando, tá, galera? Minha mochila tá extremamente cheia Mas eu mostro pra vocês aqui, ó Os itens aí que a gente consegue, tá? Beleza? Olha essa caixa aqui também Certo? Agora vamos Deixa eu criar um time aqui, galera Pra gente poder tá Jogando junto ali Deixa eu só guardar essas coisas aqui Não, vamos lá Deixa eu formar um time aqui, beleza? Vou chamar quem tá online aqui na camp Pra gente poder tá concluindo Certo? Vamos lá Criar equipe E agora vou mandar aqui pra galera Cadê aqui, ó Casquinha Rico Beleza Nildo Vamos lá Vamos ver quem vai chegar aqui Junto nessa missão Né, galera? Que tá online aqui agora, ó Beleza? Ó, o Rico entrou no time Certo? Vamos ver quem mais vai aparecer Deixa eu ver se eles mandaram mensagem no grupo aqui Certo? Então, olha aí, galera Tá todo mundo aqui Deixa eu ver se eles estão próximos Tá? Ó, estão todos próximos aqui Agora deixa eu colocar E agrupar Venha pra cá Venha pra cá Ah Olha A Aia Beleza? E nilico E grande casquinha Tá, velho Tá todo mundo aqui, ó Olha o sucesso Vamos lá então Aceitar essa daqui Tá, galera? Depois a gente faz essa missão aqui Com quem não fez ainda Quem não fez tem que fazer, tá? Beleza? Ó, tem que fazer, moleque Vamos fazer essas missões aí Beleza? Mesmo eu tendo feito essa missão Eu só não vou ganhar recompensa Pode me chamar Porque a gente te ajuda aí, né? É bem simples aqui, ó Olha lá Nossa, essa daqui é a primeira vez que eu faço, tá? Vamos ver o que a gente faz aqui, ó Mochila Tá, o que a gente tem que fazer aqui? Pera aí Deixa eu conversar aqui, ó Ah, tem que entregar os itens pra ela, mano Deixa eu ver que item que ela vai pedir aqui Pera aí Deixa eu ver aqui Galinheiro recolhe um ovo Vamos ver aqui, ó Aqui, ó Pegar, certo? Pegar aqui E vamos colocar aqui, ó Beleza? Olha lá, máximo Entregar Certo? Eita, dois Caraca, que da hora É que tem que ler ali, tá? Essa foi a primeira vez que eu fiz o cimento aqui, ó Motor do veículo Vamos lá ver, tá? Vou deixar no modo automático aí mesmo, tá? Cadê? O Rico tá ali paradão aí Olha lá O Rico tá ali Oi? O que que tá acontecendo? Oi, oi, oi? Deixa eu ver ali O grupo ali Enquanto o personagem tá ali, tá? Se quiser Depois a gente faz ali O Nildo ficou faltando, tá? Grande salvo para o Nildo, mano Beleza? Ele vai estar assistindo o vídeo aí depois Beleza? É que eu chamei a galera, né? Só dá pra fazer um time ali É com quatro Até eu acho que dá pra fazer com mais gente ali Mas depois eu ajudo ele Não tem problema não Tá, Nildo? Grande salvo para você, mano Se estiver assistindo o vídeo aí Certo? Vamos lá Chegamos aqui Vamos separar aí O motor, tá? Beleza? Olha aí, ó Estacionamento Agora vamos para o próximo Este daqui Bem simples, beleza? Olha aí, muito bom Cadê? Pronto Tá vendo? As missões são de boas, tá? Joga com o gato Lago do sol Acho que a gente vai ter que fazer o Acarecear o gato, mano O gatinho O gatinho Vamos chegar lá É esse mesmo, tá? Deixa o Cadê? Deixa eu ver se tá próximo Deixa ele ir automático aqui Tá, galera? Mano, você tá curtindo, hein? Considere deixar o likezão, hein? Para fortalecer E se inscreva, tá, mano? Pois o O conteúdo aqui De um DAO Ele sempre vai É... Vim forte Em peso aqui no canal Tá, galera? Beleza? E assim que tiver mais novidades Ele vai estar trazendo, né? Aqui e tudo mais Beleza? Bora lá Jogar Prontinho Bem simples, né? Agora vamos lá Entrar aqui na casinha Acho que a gente vai ter que fazer Algumas coisas ali agora Vai ter que matar os inimigos ali Tá, galera? Vamos ajudar eles ali, ó Será que eles são fortes? Mano, eu vou na base Da arma branca aqui, tá, velho? Será que eles são fortes? Vamos lá, vamos lá, vamos lá É perigoso É perigoso Tá, tá Tá, tá Tá Caraca, ele é forte mesmo, tá? Através da base da arma mesmo, tá? Eu tô sem munição Tô sem munição Ele é forte Ele é fortinho Peraí que eu vou Peraí que você vai ver O que é forte aqui também, ó Ô, casquinha A casquinha tá perdida Aí, tadinha dela Tá ali Eita, pega Olha quem tá perdido aí, ó Pronto Morreu, morreu, morreu Toma, toma Beleza, toma, toma, toma Eita, 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 eita Sucesso Pesa boa Tá Olha lá Beleza Aí, fechou Fechou Matéria na base aqui Perfeito Concluímos aí então, tá? É A missão Muito boa Deixa eu mandar um salve aqui, ó Cadê? Sucesso, galera Parabéns Parabéns A todos Né? Concluímos aí, beleza? Bora fazer um lanche Bora fazer um lanche Olha lá Bora fazer um lanche agora A premiação ela veio pra cá Porque meu inventário tá cheio Tá, querida? Beleza? Olha o que a gente consegue aqui, tá? Beleza? Nessa caixa aqui, ó Deixa eu... Vamos lá fazer um... 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 Uma delícia gelada Peraí Antes disso, galera Deixa eu comprar aqui, tá? Ó, tem esse aqui da missão da camp também Comprar esse aqui Que é o mais... É o mais carinho, digamos aí A gente consegue tá comendo... É... A alimentação bem melhor, né? Ó, o Rico O Rico chegou agora Ai, é o Rico, mano O Rico chegou agora Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá o grupo aqui Tá, tá O Nildo Ah, galera Eu tô falando do grupo Entra aí, tá? Na descrição Vai ter o link para o grupo do WhatsApp aí Tá? Pra você poder tá conversando com a galera aí Conversando com a gente Beleza? Ó, vamos fazer uma alimentação aqui, ó Olha aí, ó Eita, bora, bora fazer lanche aí Ai, ó É, sucesso A mochila tá cheia Foi pro correio, tá, galera? Deixa eu ver aqui, ó O bom é que vem pro correio, né? A gente conseguiu A gente pega um desses lanches aleatórios Cara, vou deixar minha mochila cheia sempre, tá? Pra poder... Tá vindo ali, ó, né? Então eu não vou conseguir mais Perfeito Conseguimos aí Deixa eu ver se tem mais alguma missão Pra gente fazer do acampamento aqui Eu acho que em dupla não tem mais nenhuma Deixa eu pegar a recompensa aqui, ó Viscar, cara Sucesso Muito bom Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Ah, tem essa Essa que a gente fez agora, tá? Tem essa daqui Pra gente poder estar recolhendo Os recursos Dessa a gente já fez Delícias por Tempo Limitado A gente já fez Essa infiltração, galera Eu vou até gravar um vídeo separado Sobre isso daqui Dá pra gente ganhar É... É... Caixa de munição Infinita, tá? Beleza? Ó, deixa eu colocar aqui Não, é de infiltração não É só outra aqui, tá? Tem uma que a gente ganha munição Infinita Deixa eu ver qual que é Essa daqui, ó Manteira Linha, tá? Ó, tá vendo? A gente tem essa caixa aqui E lá tem uma caixa de munição Que a gente consegue Então toda vez Vai lá pra poder estar fazendo É... Essas... Pegando munição lá, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Cadê? Cadê o bonitinho? Pra gente poder estar Fazendo outra missão dele Essas a gente já concluiu, tá? Ali, ó Acho que ele vai estar ali do outro lado Essas daqui são as missões Essas já é missão solo, tá? Cadê ele? Deixa eu ver onde que ele tá Pera aí Missão... Ele vai estar ali, ó Porque demora um pouquinho Pra renderizar, né, galera? Prontinho A gente já concluiu Agora eu vou fazer Essa daqui De equipe A gente já concluiu Tudo, tá? Agora tem essa daqui Eu acredito que tem que fazer também Beleza? Ó, vamos entregar Todos os materiais aqui Certo? Isso aqui eu acho Que eu não vou ter Tá? É... Vamos lá na base agora Concluímos, tá? Deixou ele lá na base Lá Vou entregar isso daqui Beleza? Sucesso demais Né, Manu? Que tá... Ô, essa pega Vamos que vamos Deixa eu mandar mensagem aqui Pra galera do grupo Certo, galera? Aguardei alguns itens aqui Na minha casa Tô dando uma reformada Nela, né, velho? Deixa eu ver aqui É só a gente clicar aqui, ó Tá? Ó, grande Ai, ó Sucesso demais Beleza? Ó, falei que vai ficar faltando Vai ficar faltando só aquilo ali, ó Tá? Acho que a gente vai conseguir Evoluir a camp Aqui agora Deixa eu ver aqui Mas a gente vai lá buscar Lá agora, tá? Deixa eu colocar Essa pra cá Também Beleza? Vai ficar faltando só esse Você clica em cima Eu não fiz nada, né? Mas pegou a recompensa? Mas pegou, né? Deixa eu ver aqui, ó Certo? Obter aqui A gente clica aqui, tá, galera? Ela vai tá na Bahia Agora eu não lembro Deixa eu ver aqui Qual que... Vamos clicar aqui, ó Tá? Zona da camp Tá? Se eu não me engano Ela fica bem por aqui, tá? Vamos lá ver Sendo que tem um mapa aqui também, galera Deixa eu ver aqui Cadê? Ó, tá falando que tem... Vamos ver se a gente encontra aqui, tá? Porque eu, se eu não me engano Encontrei lá também Vamos ver Aí, ó Chegamos aqui Bem aqui mesmo, tá? Então a gente vai coletar Esse item aqui Ó, Rico Nem sabia que tinha recompensa Pô, Rico, mano Tem que fazer isso daí Direto pra evoluir a camp Doido Pera aí Deixa eu mandar mensagem aqui Certo? Então vamos pegar mais aqui, ó Tá, galera? Eu vou ver se tá faltando Mais alguma coisa aqui E eu vou fazer ali Com quem ficou faltando, né? Ficou faltando o Nildo Mano, ficou faltando um monte de gente, né? Galera Dá pra gente poder tá fazendo Dá pra criar uma equipe até maior, né? Depois eu vejo isso Pra gente poder tá criando Uma equipe maior Tá? Olha aí, ó Deixa eu colocar aqui Agora a gente clica aqui Tá? Ué, não entregou não o item, mano? Deixa eu colocar agora pra cá Entregar Vou voltar lá na base, lá Vou entregar o item que faltou Ele me roubou, hein, mano? O jogo tá me roubando Esse negócio é caro, hein? Perfeito Vamos colocar aqui de novo, tá? Poxa, não tinha ido Pronto Agora foi sim, né, galera? Vamos enviar a missão Olha lá E abrir a caixa E vem ouro, mano Essa missão aqui Ela te dá muita coisa Mas muita coisa mesmo Tá, galera? Até pra, mano Tem que fazer isso daqui Pra você poder tá Evoluindo aí O seu personagem Evoluindo a campi E tudo mais Tá, mano? Extremamente importante Beleza, galera? Agora vamos clicar aqui de novo Vamos ver como é que tá Aqui a campi, tá? Ó, deixa eu Aqui a galera que tá online Tá vendo, ó? Beleza? Aqui vamos ver Se a gente já tem Ó, tá faltando pouquinho, cara Tá faltando pouquinho, mano Pra gente poder tá evoluindo Essa campi aqui, tá? Beleza? Tá faltando muito pouco, mano Sucesso demais, tá? Então essas são as missões Que a gente tem disponível Aqui agora, beleza? Deixa eu mandar aqui agora Pro Nilo Pra ver se ele vai concluir Tá? Tá todo mundo ali, beleza? Deixa eu mandar aqui no grupo Eu vou finalizando o vídeo Por aqui, tá, galera? Agradeço a todo mundo aí Que assistiu, tá? Beleza? Nunca tinha feito Essa é facinho, né? Olha aí, ó Tá? É que libera toda segunda-feira Galera que tá assistindo o vídeo aí Por isso que eu decidi gravar aqui Agora também Porque ela libera toda segunda-feira Do jeito que tá explicando lá Deixa eu mostrar ali Vamos na campi de novo Galera, não vai embora Com o likezão não, tá? Deixa o likezão aí Beleza? Eu vou mostrar aqui pra galera Aqui de novo Ela libera toda segunda-feira É porque como tá espanhol Caramba, tô clicando no local errado Como tá espanhol Fica difícil, né, mano? Eu mesmo Eu fiquei Caramba, mano Como é que faz esse Esse trem aqui, né, mano? Beleza? Aí eu fui e vi lá Eu falei Ah, tá ali, mano É toda segunda-feira Eu não tava entendendo Como é que funcionava Esse trem, né, velho? É por isso que Então eu já gravei aqui Pra você que tem essa dúvida Tá jogando o game aí, né, velho? Você entender bem Como é que funciona Eu vou mandar o print lá Pra eles lá, beleza? Pra ver se todo mundo Que tava aqui agora Já concluiu essa missão aqui, tá? E se você não concluiu É só chamar, beleza? Essas são as recompensas aí Que a gente consegue Tá vendo, ó Olha as caixas aí As possíveis recompensas Isso ajuda demais Mas demais mesmo, né? E olha aqui Ele se inicia toda segunda-feira, tá? Beleza? Então tamo junto aí Brigadão pela presença aí No canal Grande abraço E fui! 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 Fui!